Neste domingo, ele é o solteiro mais desejado da TV. Para namoro com o Júlio. E elas são as candidatas ao seu coração. Estou ansioso. É? Essas mulheres não desistem nunca. Eu tenho fé, gente. E a paquera nesse boteco vai esquentar com o som da turma do pagode. Quem sabe, com esse samba gostoso, essa mulherada desencalha. Eliana, neste domingo, 3 da tarde, no SBT. E a paquera nesse boteco vai esquentar com o som da turma do pagode.